Música Bem vindos a cozinha rápida e fácil Hoje nós iremos preparar um empadão de camarão Vamos aos ingredientes Música 250 gramas de banha Música 500 gramas de farinha de trigo Um ovo Música E uma colher de chá de sal Vamos preparar colocando num bolo a farinha O sal E mexendo bem Agora vamos adicionar o ovo levemente batido E a banha que pode ser substituída por gordura vegetal Ou manteiga sem sal Também quem quiser pode usar margarina Agora é só ir unindo toda essa massa com a mão A massa vai estar pronta quando vocês conseguirem formar com ela uma bola Agora é só levar a geladeira por 15 minutos Em um saco plástico Bom gente Agora que eu já deixei 15 minutos na geladeira Dentro do saco plástico Eu vou abrir a metade dessa massa Para forrar a assadeira E a outra metade vou usar para tampar Já preparei aqui Um recheio cremoso de camarão Mas eu não mostrei para vocês que eu tinha ficado com o celular sem bateria Mas é bem fácil Fritei a cebola, tomate, refoguei o camarãozinho Aí juntei uma colher de sopa de farinha de trigo E meia xícara de água Deixei engrossar Depois juntei temperinho verde E tá assim Antes de colocar no empadão Eu vou colocar cream cheese Podem colocar requeijão também Essa forma aqui com fundo removível é a do Parada da Panela Muito boa Porque na hora de desenformar vai facilitar bastante Então eu recomendo fazer em uma forma assim E esse rolo tá meio gelado Aliás quase tudo que eu uso aqui é gelado Sou apaixonada com essa loja Asawha Opaixonada com esse blog E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.